Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Magalhães e hoje vai ser o dia de rifa. Eu tô rifando essa bebezinha, já rifei, aliás, né, por 10 reais. Olha que coisinha mais fofinha, gente, ela é bem grandona, toda fofinha, toda gostosinha, bem cabeludinha. Um amor. Ela tem corpinho de tecido, os membrinhos dela é de vinil, ó, não é silicone, é vinil. A chupetinha dela é de ima, tá? E ela é uma bebê reborn, tem toda a técnica de bebê reborn, tem veinha, manchinha de frio. E eu rifei ela por 10 reais, tá? Cada ponto da rifa saiu por 10 reais, aqui tá a rifa, né? Várias pessoas participaram da nossa rifa, ó, ela é frente e verso. Várias pessoas participaram, ó, a rifa é lacrada, ó, ela tá lacradinha, eu vou cortar aqui junto com vocês, ó. É bem lacrada, eu compro assim, ó, já, também não sei quem ganhou e eu vou descobrir aqui junto com vocês, tá? Eu queria dizer que quem deseja participar da rifa, é bem simples, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? O meu contato, meu WhatsApp, é um link, vocês clicam em cima, tem que ser maior de idade, tá, gente? De preferência mandar áudio com o nome, a cidade que tá falando, né? Pra mim poder tá mandando a foto da nova rifa e a foto do novo bebê, que vai entrar logo depois dessa, ali segunda-feira. Vocês já podem me chamar que eu já vou ter a foto de um novo bebê e de uma nova rifa pra vocês poderem tá participando. Tá bom, pessoal? Então, é isso, essa bebê não pode tomar banho, ela é um bebê de corpinho de pano e membrinho de vinil, tá? É, não se esqueça aí, pessoal, quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, curte, compartilha, comenta, é importante pra mim a participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui a rifa junto com vocês, ó, vocês podem ver que ela tá fechadinha, tá lacradinha, ó, tá? Foi vendido todos os pontos e foram pagos já. Boa sorte a todas que participou da rifa, ó, tô cortando ela junto com vocês, tá? Ó, o nomezinho, o nomezinho do segredo tá aqui, ó, deixa eu ver quem foi que ganhou. Ah, sim, que nome bonito! Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, quem ganhou essa, essa rifa, quem pediu esse nome aqui ganhou a rifa, né? Deixa eu mostrar aqui, tentar focar aqui pra vocês. O nome que foi sorteado foi o nome... Foi o nome Elisângela, tá? Ó, Elisângela. Quem comprou o nome Elisângela foi... Deixa eu ver aqui... Foi a Maria. Ó, eita Maria! Acho que é uns cinco bebês que você já ganhou na rifa, hein? E Maria sortuda, olha aqui, ó. Tá? A Maria comprou o nome Elisângela e o nome Elisângela é o nome da sorte. Ela comprou vários nomes, mas um dos que ela comprou foi premiado. Ó. Então, a ganhadora da rifa, dessa bebezinha reborn aqui, é a Maria, tá? Parabéns, Maria, mais uma vez. Eu sei que você já deve ter uns quatro, cinco bebês meu aí que você ganhou na rifa. Parabéns, tá? Essa bebezinha aqui especial, ela vai pra sua casa. Tenho certeza que vai trazer bastante felicidade aí pra você, tá bom? Um grande beijo a todas. Muito obrigada mais uma vez. Não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo de rifa. Tchau! Tchau!